No dia 30 de janeiro, aconteceu a coletiva de imprensa da nova temporada do Power Couple Brasil na Record. No evento, foram apresentados os 11 casais que irão participar do programa. Aproveitamos então para conversar com o diretor do programa, Roberto Carelli, e o apresentador, Roberto Justus. O que vocês esperam para essa nova temporada? Olha, eu espero que a gente consiga a fidelidade de público que a gente teve na temporada passada, que foi impressionante. As pessoas acompanharam muito bem o programa, apesar de cada ciclo durar duas semanas. E dessa vez, que na mesma semana tudo se resolve, todas as provas são feitas e um casal já é eliminado, terças e quintas isso acontece, eu acho que vai ser mais fácil ainda o público acompanhar. E eu acho que também, com relação aos casais, eu acho que tendo tido a possibilidade de assistir a outra temporada, e visto o quanto foi importante para a Laura e para o Jorge serem competitivos e serem audaciosos e tal, eu acho que a gente vai ter mais gente sendo forte, sendo audaciosos, sendo corajosos nas apostas e nas provas. Os participantes são sempre uma grande surpresa para nós, eu disse isso hoje aqui nesse lançamento, que a gente nunca sabe o que cada um pode render. Porém, na escolha deles, na entrevista com eles, além de serem conhecidos do público, isso é o que talvez seja o menos importante, o mais importante é a personalidade de cada um. E os casais entre si, que nós escolhemos aqui, ou às vezes o homem, ou às vezes a mulher, ou às vezes os dois, têm uma personalidade marcante, tem ênfase, esses caras vão fazer acontecer. E é isso que o público espera em casa para poder se divertir bastante. Olha, a grande novidade, eu acho assim, acho que a gente tem, além dessa coisa da terça e quinta que eu falei, a gente vai ter muito mais convivência, a gente vai mostrar muito mais a convivência entre eles. A gente tinha muito pouco tempo entre a questão das provas e das apostas e tal, muito pouco tempo de convivência pura. Então a gente vai ter mais isso. Eu acho que o fato de ter 11 casais, são 22 pessoas naquela casa, também é uma diferença grande. A gente vai mostrar coisas que a gente não mostrou das outras vezes, por exemplo, os bastidores das provas, enquanto está rolando uma prova, o que eles conversando nos camarins, isso a gente não mostrou da outra vez. Então tem um monte de novidade interessante. Público do Por Você, assistam a segunda temporada do nosso Power Couple Brasil, que vai ser sensacional. Dessa vez vai ser terças e quintas-feiras. O ciclo se fecha numa semana, vai ser muito, muito interessante. Vale a pena conferir.